E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker 2! Gente, dessa vez um vídeo um pouco especial! Estamos no 20º vídeo de Mario Maker 2 aqui no canal! Então eu pensei na gente fazer alguma coisa diferente! Vamos, ao invés de mostrar todo o meu sofrimento para passar das fases, vou tentar mostrar hoje as 20 fases mais populares do jogo hoje! Que é o dia que eu estou gravando, dia 25 de setembro! Então o que vocês acham? Para o vídeo número 20, 20 fases mais populares! Vamos lá? Então, sem mais delongas, vamos lá! Gente, aqui estão as 20 melhores fases, sem pensar em nível de dificuldade, em nada! Eu só entrei na aba fases populares! E eu acho que a melhor coisa seria se a gente fizesse de trás para frente, né? Vamos começar da 20ª? Que aí a gente vai subindo até chegar na 1ª? Porque a 1ª é a melhor e vamos guardar a melhor para o final, né? Então vamos lá! A fase se chama Plataforma Azul 2 do Tobias, da Noruega, Dinamarca, algum país nórdico, que eu estou confundindo a bandeira, e o Clear Rate é de 6,9%. Parece ser simples! Vamos ver o que essa fase tem de bom, então! Vamos lá! Beleza, gente! Podemos ver que as caixinhas são blocos invisíveis! Aqui para cima tem uma porta, que provavelmente não é nada, e que... Ah, tem uma mola bem aqui, ó! Ah, não! Será que a gente consegue... Tem algum jeito? Não, não tem! Certo! Bom, aqui é o final! Vamos agora desde o início, né? Beleza! Pulamos aqui, pulamos aqui, pulamos, pulamos! Não acertamos a caixa! Pulamos, pulamos, pulamos! Vamos de novo! Pula por cima! Desceu! Para a direita, para a esquerda! Beleza! Primeira parte completa! Checkpoint! Boa! Vamos agora para a fase seguinte, na hora que ele está descendo, vai para lá, vai para lá, pula no espaço, desce, veio para cá... Ai! Vamos ter que alcançar aquela outra! Cadê? Tem que ser mais rápido, hein? Vamos lá! Acho que a gente tem que descer assim, ó, correndo, que é para todas elas ficarem juntas! Ah, é isso! Pronto, agora ficou fácil! Veio aqui para o cantinho, para o meio... Beleza! No meio... Foi para o canto! Esquerda! Agora a gente vai para a direita, no meio... Beleza! Direita de novo, no meio... Tranquilo, tranquilo, tranquilo... Entramos no cano! Beleza! Checkpoint número 2... Hum... Esse foi apertado, hein? Vamos lá! Segredinho? Ah... Vamos lá! Foi! Pulou, pulou... Caiu! Saltou, saltou, saltou... Foi para lá... Voltou para a esquerda... Direita... Foi... Foi... Porta! Ai, será que essa porta vai me levar para o lado errado? Não... Uh! Que susto! Pronto! Primeiro... Primeira fase completa, gente! Também é tão susto de cair no buraco! Décima nona fase! Ela se chama... Você tem que morrer! A descrição diz... Você tem que morrer para vencer! Mas... Eu... Vou deixar? Ou seja... A gente vai querer se matar e ele não vai deixar isso? A fase é do James, SMM2 do Reino Unido e o Clear Rate é de 44,26%! Vamos ver como é que fica! O recorde é de 15 segundos! Deve ser rapidinho! Vamos lá! Checkpoint! Até agora está fácil! Está escrito... Você tem que morrer! Não morri! Não morri! Pulei! Vai! 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 Foi! Pronto! Pronto! E agora? Vem para cá! Vem para cá! Peguei a moeda! Beleza! Peguei a chave! Agora veio para cá! Quase que a gente cai ali! Não caiu! Beleza! Até agora nada, hein! Só sair correndo! Passamos na porta! Certo! Agora eu vou morrer! Quase que eu morro! Como que eu faço? Eu tenho que morrer? É isso? O que eu faço nessa parte? Não entendi! Será que eu peguei o caminho errado? Ah! Depois que eu morro, eu chego no final! Que coisa! Tá bom, né? Passamos de fase! Essa fase se chama SMW Speedrun E a descrição diz algo que eu não faço a menor ideia O Clear Rate é de 11,62% As fases até agora não estão tão difíceis assim Vamos lá! Décima oitava Desceu! 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 Pulou! Pulamos por cima! Mola! Por cima pulou! Pegou a peninha! Rodou! Entramos na porta! Correu! Pulou por cima! Agachou! Jogou! Pulou na mola! Pulou na outra! Aí vai! Pulou na outra! Pulou aqui em cima! Pulou! Passei! Sobe! Foi! Ai! Tinha que ter jogado! Fiquei um pouco confuso! Será que esse relógio é apertado assim? Tomara que não, né gente? Pulamos! Será que a gente vai conseguir acertar tudo de novo? Foi tanta sorte! Foi! Beleza! Primeira parte já foi! Segunda parte! Pegamos aqui por cima! Agachamos! Passamos correndo! Vem aqui! Solta! Pulou na mola! Pulou na mola! Pulou na mola! Pulou! 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 Passamos aqui! Subimos! Joga o Poe! Pula aqui! Pula aqui de novo! Pula ali de novo! Corre do Twomp! Pulou! Agora a gente fica correndo de um lado para o outro! Ah! Jogou! Foi! Será que a gente fez certo? Rodou! Beleza! E agora? E agora a porta! 8 segundos! Desceu! Pronto, gente! Segunda tentativa! Tá bom! Mais uma fase completa! 10 para a sétima fase, gente! 20 segundos! Castelo Boom 2! A descrição diz Divirta-se! O Clear Rate é de 14,83%! Até agora está divertido mesmo, gente! Não teve nada! Muito complicado não! Então dá para se divertir! Sem estresse! Vamos lá! Correu! Pulou! Caiu aqui! É só seguir as moedas! Pronto! Seguindo as moedinhas! Seguindo as moedas! Bate aqui! Bate a cabeça ali! Desce! Pulou! Mola! Pulou! Mola! Correu! Caiu sozinho! Beleza! Mais uma fase! Dessa vez de primeira em 100 cortes! Vamos lá, gente! Fase 16! Paraquedismo à noite! É isso! E o Clear Rate de 52,52%! Vamos ver o que isso significa! Precisamos chegar no final depois de pegar pelo menos 100 moedas! É isso? Vamos lá! Beleza! Pegamos o cogumelo gigante! Ah! Agora a gente vai tentar pegar as moedas! Eita! Fiquei preso! Certo! Caímos aqui no meio e pegamos as moedas! Fiquei preso! A gente tem que ir para o outro lado! Eita! Ficou legal essa ideia de deixar a gente preso ali para poder pensar o que faz, hein? Será que a gente precisa do cogumelo no final? Pronto! Pegamos 73 moedas! Estamos indo bem até! Opa! Ai! Tomara que a gente não precise daquele cogumelo, hein? Ai! Ai! Tá difícil! Beleza! Já tem mais 100 moedas! Agora é só sobreviver! Beleza! Tomara que a gente não precise dos poderes! Eu acho que a gente precisa! Não! Pronto! Mais uma fase completa! Próxima fase, gente! Agora ou nunca! Continue correndo! Ah, pronto! Essa aqui provavelmente é uma fase automática, gente! Essas fases automáticas são legais para ver a criatividade das pessoas! Porque realmente ela não tem muita graça! Você só fica fazendo a mesma coisa! Ou seja, eu vou só correr para a direita e eu vou chegar no final! Correndo, hein? Correndo! É uma fase musical, gente! Aumenta o volume aí para você ouvir! Não entendi bem a música ainda, não! Não entendi bem a música ainda, não! Não entendi bem a música ainda! E gente, a fase seguinte também é uma fase automática do mesmo cara! Bom, a gente falou que ia mostrar as 20 mais populares, né? Vamos lá! Parece que as pessoas gostam de fase musical! Correr e segurar para a direita! Vamos lá! Não sei se sou só eu, hein! Olha, deve dar um trabalho desgraçado fazer isso! Mas eu não sei se está valendo esse trabalho todo! Tá bom! Valeu! Acabei com a chave, pelo menos! Tá bom! Vamos para a próxima, gente! Combate pirata! Pelo menos é o que diz ali no final! 45,93% Clear Rate! Parece que as pessoas gostam de fases fáceis, hein? O pessoal não gosta de muito desafio, não! Vamos lá! Certo! Nossa, a fase ainda é com... Com essa tela que se mexe que eu esqueci o nome agora? Ah, com auto-scroll! Pronto! Que é para a gente levar tudo com muita calma! Vamos matar aquele bichinho lá embaixo? Ai! Nossa, perdi! Eu não vi essa bala! Que vacilo! Vamos lá, né? Sorte de vocês que eu posso dar uma acelerada disso aqui! Beleza! Achei um pi! Para que serve? Não é possível! É só para esse pé! Tem que ter alguma atividade de esse pé! Peguei o cogumelo de novo, felizmente! Será que tem aqui? Uma moedinha! Vai vir para cá! Oi! Oi! Ah, esse aqui sai, né? Não, não sai! Ele está bonito mesmo! Quase que eu pego de novo o meu cogumelo! Foi! Nada até agora! Nada acontecendo! Tudo na maior tranquilidade! Passei no parque! Check point! Beleza! Pelo menos essa parte aqui a gente tem que voltar ao início! Ainda! Ainda! Esse pilho também não serve para nada, né? Mas beleza! Porque tá um pouco apressado! Fim da fase! Sobe! Pronto, gente! Mais uma fase completa! Vamos lá, gente! Fase número 12! Construção estranha! 59,04% de Clear Rate! Vamos ver! Beleza! Vem para cá! Ué! Ué! Certo! O que está acontecendo? Beleza! Não entendi! Corre! Corre, fiote! Saiu! Caí! Opa! Foi! Passei para cá! Bombinha vai explodir aquele botão off! Vai virar um! Ui! Aqui ele me enganou! Eu estava achando que ia passar pela porta! Certo! Vamos pegar uma chave aqui! Voltamos! Não sei o que está acontecendo! Eu só estou seguindo em frente! Vamos lá! Opa! A música travou! Subiu! Opa! Uma cruz! Será que eu vou falecer? Errei! Eu tinha que ter batido a cabeça ali! Nossa! Desde o início! Hum! Eu volto com vocês de lá! Vai gente! Estamos aqui! Na parte da cruz! O que acontece? Alguma coisa será que sai dali? Não! Vem para cá! Aqui a gente pega e puf! Bate a cabeça! De novo! De novo! Matamos! Tudo que está no caminho! Veio para cá! Beleza! Entramos! Passamos pelo cano! Opa! 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 Foi! Era só esperar! Fiquei agoniado! Beleza! Tem que... Opa! Vamos matar ele aqui logo! Opa! Ai! Peguei! Drogas! Agora a cabeça! Beleza! Pegamos a chave! Agora a gente entra aqui! E não dá para passar! Porque apareceu aquele outro canhão ali! Moedas! Passamos! Será que eu tinha que ter batido naquela... Não! Fim da fase! Pronto gente! Mais uma fase! Bem confusa! Foi como o nome disse né? Construções estranhas! E tá bom! Fase número 11 gente! Splatoon! Continue correndo! Ah! Outra fase automática! Vamos lá né? Correndo aí gente! Vamos ver! Tomara que seja um automático sem música! Não! É um automático com música! Depois você me fala aí... Se essa música tem algo a ver com Splatoon! Que eu nunca joguei Splatoon! Não sei nem qual que é a música! Se tiver parecido fica mais legal a fase né? Mas tem que aumentar o volume pra ouvir! E eu tô atrapalhando porque eu não paro de falar! E acabou a fase! Foi mal tá gente? Vou fazer de novo não! Gente! Chegamos no nosso top 10! A nossa décima fase tem o Clear Rate de 52,29% Que se chama Legend of Zelda A Mario 2 Past 2 Que é um trocadilho com o... Zelda A Link to the Past! Vamos ver o que fazer é essa! A thumbnail dela parece legal hein? Certo! Pegamos o capacete! Passamos por aqui! Viemos pra cá! Eita! Tem até a musiquinha do... De quando você acha o baú! Certo! Viemos pra cá! Pegamos esse bloco! Entramos na porta! Ali não dá pra gente passar! Agora a gente vem pra cá! Isso aqui é tipo uma dungeon! É isso? Certo! Ah! Que pronto! Viemos aqui! Abrimos o espaço! É! E aí a gente consegue passar pra esse lado! Beleza! Olha! E tem uma pinha lá em cima gente! Acabei de perceber! Aquele é o... A sala que a gente tá na dungeon! Cara! Que fase boa! Não é possível que o primeiro lugar seja melhor do que essa! Beleza! Aí a gente pegou uma pra direita! Aí a gente volta! Certo! A gente consegue abrir esse espaço! E consegue abrir esse espaço aqui também! Já vamos deixar quebrados esses blocos! Vamos abrir esse aqui também! Beleza! Vamos entrar agora no cano! Aí a gente desce! Vamos procurar aquela sala de baixo! Beleza! Pegamos a florzinha! Aí a gente consegue usar a florzinha pra matar esses bichinhos aqui! Passar de volta pela porta! Aí a gente vai mais uma pra direita! Agora a gente consegue matar a piranha! Vamos pegar a moeda? Vamos! Vamos pegar a moeda! Toma! Aqui a gente pega a moeda! Bora! Volta! Foi! Passamos pela porta! Continuamos na mesma sala! Vamos pra direita! Certo! Aqui a gente consegue matar esses dois bichinhos! Legal! Beleza! Lá embaixo não tem o que fazer! Aqui a gente acerta a caixinha! Que é pra gente poder entrar nessa porta daqui! Que vai pra onde? Foi pra sala da direita! Matamos esse! Vamos matar o outro daqui de cima? Dá? Será que dá? Não correr risco pra eu não fazer bobagem? Vamos descer o que a gente faz! Pronto! Mais um bichinho que a gente mata! Olha! Tem o Yoshi bem ali, hein? Vamos ver aqui! Ah! Achamos! Era a peninha que a gente precisava! Pegamos aqui o P! E aí a gente ainda pega o Yoshi aqui, hein? Yoshi vermelho! Yoshi vermelho é o mais legal, né? Vamos matar ali! Que a gente já estoura a bomba! E aí a gente consegue... Subir! Ai! Ah não! Eu queria passar com o Yoshi! E agora? Será? Será que eu fiz a besteira aí e não vou conseguir passar agora? Eu tô achando que foi! Dois mil anos depois! Foi! Consegui, gente! Vamos lá! Eu acho que se a gente correr assim, ó... Eu acho que se a gente correr, a gente consegue! Vamos ver! A gente tem que acertar essa corrida! Ah! Não! Ai! Tudo trabalho pra nada! Pelo menos a gente conseguiu não morrer! Certo! Passamos pra cá! Eita! A gente vai precisar do Yoshi ali pra pegar aquela chave! Ah! Pronto! Tem a outra chave ali! Beleza! Passamos pra cá! Passamos! Descemos! Beleza! Pra que que a gente vai... Ah! Esse aqui a gente não consegue pegar, né? Só pra pegar essa moeda! Vamos em frente! Descemos! Eita! Sumiu o nosso mapa da dungeon lá em cima! Certo! Agora é a hora do chefe! Né? Toda dungeon tem um chefe! Ah! Tá! Aqui a gente vem pra pegar o Yoshi! Ah! Não! Pra pegar a moeda! Pegar a chave! Pra gente poder passar pra cá! É isso? Tô meio confuso! Ah! Certo! Olha! Abriu a passagem! Como é que as pessoas inventam umas fases dessas? Ficam muito boas! Caímos! Não caímos! A gente tava lá embaixo! Deslizou! Provavelmente tem uma lava ali que a gente não enxerga! Beleza! Checkpoint! Agora corre que é pra gente não morrer! Vai! Certo! Matamos esses dois! É isso que a gente tem que fazer? Será que é só isso? Foi! Estourou ali! Estourou aqui! Estourou aqui! Vamos, 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 vamos! Foi! Mais uma fase completa, gente! Essa fase foi um pouco mais comprida, mas ela foi muito boa, hein? Até agora, essa foi a melhor de todas! Então, a expectativa subiu muito para as outras do Top 10! Vamos lá, gente! Posição número 9! Mario Volta Pra Escola! Do AlexNucca55! Gente, se você ainda tá na escola, eu vou dizer pra vocês, hein? Quando a escola acaba, fica bem melhor! Eu não sinto saudade nenhuma! Mas tem que estudar! Presta atenção na aula! Certo! Ali é o ônibus? Beleza! Entramos em casa! Em casa! Pegamos a chave! E aí, agora a gente consegue entrar no ônibus! Legal! Ah, olha lá! Tristeza indo pro ônibus! Beleza! Olha o ônibus, gente! Com a musiquinha do Mario Kart! Esse ônibus ficou legal, hein? Com todos nós grandes amigos! O culpa! Aquela topeira! A piranha! A planta piranha! O bichinho que espeta! Aí, pronto! Todos morrendo! Chegada na escola! Eita, será que eu fiz errado? Cadê a chave? Será que a chave tá ali em cima? Moeda, chave! Ufa! Eu achei que eu tinha perdido já! Beleza! Pegamos a chave! Vamos lá! Subimos as escadas pra escola! E abrimos o espaço pra gente passar! Estamos na aula! O que que isso significa? Ah, ó! Hora do intervalo! Esse é o sinal batendo? Passamos! Certo! A gente tava na sala até a hora do intervalo! Aí, agora você tem... Refeitório! Ali em cima! Exame! Eita! Agora complicou! Certo! Temos uma mesa... Duas mesas... Três mesas... Vamos nessa aqui! Morri! Parece eu na escola mesmo! Tá bem parecido! Todo mundo escolhe certo! Menos eu! Eu vou logo dar errado! Agora também eu já vi... Eu já vi que nesse outro aqui tem passagem! Então, vamos nesse! Beleza! Primeira parte já foi do exame! Vamos na segunda parte! Ah! A resposta tava lá no início! Eram três florzinhas, não era? Era? Não, não era! Verde! Com dois daquele bichinho esquisito! Três florzinhas! E dois... Gelos! Verde! Com esses três... Coisinhas! Três florzinhas... Três florzinhas... Eita! Qual que é a diferença do primeiro pro terceiro? O primeiro ali embaixo tem um pedaço de gelo na florzinha do meio! Não! É esse aqui! A gente até já tentou o primeiro, né? Beleza! Segunda parte! Vamos lá! Opa! Já foi? Ai! Perdi! Certo! São duas tartarugas com capacete de espeto, dois blocos e verde! Tá parecendo esse primeiro aqui, hein? Vamos tentar! Ó! Esse segundo... Tá igual! O terceiro tá igual também! Tô achando... Eu vou no do meio! Tá tudo igual! Acertei! Não sei por que eu acertei, mas eu acertei! Pegamos as duas moedinhas... E agora a gente volta pra casa? Hora da janta e hora de dormir! Ah! Pronto, gente! Mais uma fase completa! Oitavo lugar! Quiz dos personagens do Smash! A descrição diz... De qual série de jogos esses personagens do Smash vêm? Porta é igual o nome da série! Divirta-se! Gente! Esse último Smash tem muito personagem! Eu não sei se vou saber todos! Certo! Vamos lá! Peach! É a princesa! Não é! Esse aqui é Pokémon! Esse do meio é o Zelda! Esse último é o Mario! Beleza! Esse a gente sabe! Mario! Certo! Próximo personagem! Ganon! Donkey Kong! O que é isso? Eu não vou nem falar que depois nos comentários as pessoas vão brigar comigo! Acertei! O Ganon é do Zelda! Esse eu sei! Mewtwo! Mewtwo é Pokémon! Tá fácil! Beleza! Próximo! King! King Kong Roo! King K Roo! Ah! Não é Pokémon! Wii? Não! Deve ser Donkey Kong! Acertei! Boa! Olha! Até agora estamos indo bem! Mais um Checkpoint! Meta Knight! Não sei! Não sei! Esse aqui... Gente! Que jogos são esses? Meta Knight! Esse aqui tá parecendo o Kirby, né? Então eu vou entrar nesse! Eu acho que é esse! Acertei! Beleza! Ridley! Não sei quem é Ridley! Wario! Será que é Wario? Esse aqui eu não sei o que é, gente! Depois vocês dizem! Fala aí nos comentários o que são essas coisas que eu não faço ideia! Esse aqui parece um fantasminha! E esse aqui eu não sei o que é! Eu vou tentar Wario! Vou chutar! Errei! Que bicho é esse? Eu não faço ideia! Só pode ser um desses dois primeiros! Vamos nesse primeiro! Mas é chute! Não faço nem... É! Tinha que ser! Tinha que ser! Na hora que eu chuto eu erro! É sempre assim! Pronto, gente! Passamos! Nossa! Na última pergunta! Vamos lá! Eita, que susto que eu achei que a gente fosse morrer! Gente, legal é a fase, hein? Muito bem feita! Eu fiquei impressionado como é que ele fez aquela pokebola! Ficou muito legal! Próxima fase, gente! Os tanques do terror! Descrição! Bumbum mandou alguns tanques para derrotarem o Mario! Dificuldade 3,5 de 10! Então tá fácil! Clear rate de 33,9%! Vamos ver! Certo! Corremos! Descemos aqui! Pegamos suas moedas! Uma vida que não serve pra nada! Pelo menos esse auto-scroll é um pouco mais rápido! Ah! Olha os tanques! Olha! O cara fez vários tanques com o cenário, gente! O pessoal é muito criativo pra fazer essas coisas! Eu não tenho a menor... Menor condição de fazer essa... Esse tipo de coisa legal! Eu só fico vendo e jogando! Não tem como eu fazer igual! Eita! Que agora o cachorrinho aqui animou! Eita! Não posso... Estou! Acabou me desconcentrando! Vem cogumelo! Vem cogumelo! Vem cogumelo! Vem cogumelo! Não vai dar pra pegar o cogumelo? Não acredito! Ai! Ai! Morri! Certo, gente! Estamos aqui de volta! Bem na parte que a gente perdeu o cogumelo! Pronto! Tem uma peninha! Melhor ainda! Que a gente consegue tomar... Dois hits... Sem morrer! Beleza! Subimos! Opa! Perdemos o poderzinho, mas... Cogumelo! Não adianta nada esse cogumelo! Vamos lá! Uu! Achei que fosse na água essa parte! Beleza! Pegamos uma peninha de novo! Vamos em frente! Ui! E agora? Será que a gente consegue... Não! Não consegue! Certo! A gente consegue ficar aqui? Acho que dá, né? O que a gente tem que fazer? É só sobreviver? É... É... É só sobreviver! Ah, pronto! Mais uma fase, gente! A primeira parte pareceu mais legal do que a segunda, né? Ficou mais bonito, mas ficou bom! Gente, sexta fase! Mais uma fase automática! Fique correndo! Aperte corrida pra direita! As pessoas gostam de fase automática, hein? Vamos lá, né? Mais uma! Correndo! Não sei nem o que aconteceu! Vamos lá! Olha! Essa fase tá mais legal do que as outras, hein? Porque parece que você vai morrer o tempo todo! Eita! Nossa! Gente, imagina se essa fase não fosse automática! Como que você... Teria a menor chance de passar... Nossa! Vai morrer! Esses cálculos estão muito precisos! Nossa! Vai passar por baixo do bichinho? Deslizou na parede! No meio... Nossa! Muito perto! Tá muito perto! Caímos! Corre, filho! Olha! Até... E esse... Nossa! Esse cano escondido não tinha nem visto! Pulou por cima! Pulou por cima! Pulou por cima! Saltou! Pulou por cima! Nossa, gente! Não! Tá errado isso! Aí ele tem que morrer! Gente! Gente! Essa... Ó! É, é, gente! Essa fase... Essa fase foi uma automática mais legal, viu? Foi bem mais legal! Gente! Chegamos no top 5! Essa fase é a quinta mais popular! E ela diz... Apenas confie em mim! Se você confia em mim, você consegue facilmente... Terminar essa fase! Então... Vamos lá! Vou confiar! Eu tenho certeza que no último pulo vai ter um troll! Tenho certeza! Vamos confiando, hein, gente! Entramos na porta! Acertamos aqui! Agora a gente espera! Beleza! Aí a gente vai passar por cima da lava, né? Vai voltar o caminho... Não tem nada! Beleza! Acerta aqui! Pega a chave! Estamos confiando, hein? Acerta aqui! Passamos! Tô nem pensando! Só tô fazendo! Passamos! Vamos... Vou confiar! Vamos descer aqui! Beleza! Estamos confiando nas setas! Mais uma partezinha! Ficar aqui! Bateu e voltou! Ela vai voltar! E a gente vem pra cá de novo! Não é isso? Não! Só ficar parado lá e esperar! Então tá! Agora é a parte do troll, não é? Será que eu confio? Vou confiar! Até agora ele não fez nenhum troll com a gente! Pegamos! 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 Descemos! Nenhum troll, gente! Que absurdo! Realmente! A psicologia reversa quase funciona comigo! Quase que eu me mato! Hahaha! Quarta fase, gente! Atlética! Arco-íris! Apenas algumas plataformas divertidas! Dificuldade 3 de 5! Clear rate de 2,95! Essa fase já tá bem mais difícil do que as outras, hein? Vamos lá! Quarto lugar! Beleza! Pulamos pra cá! Subimos! 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 Aqui! Errei! Que absurdo! Bora! Oi! Quase! Pulei a primeira plataforma! Nem percebi! Entra! Bora! Foi! Passamos pra cá! Pulamos lá em cima! Quase que a gente não consegue! Deu errado! Vamos lá! Pulou! Pulou! Caiu aqui! Caiu ali! Desceu pra cá! Desceu! Pulou aqui! Acertou! Subimos! 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 Pulamos pra esquerda! Pulamos pra esquerda de novo! De esquerda de novo! Lá no canto! Estourou! Ah tá! A gente vai pra direita! Foi! Entramos no cano! Beleza! Checkpoint! Tá ótimo! Sobe! 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 E jogou ali! Pegamos o outro! Foi! Foi! Com mais calma! Não precisa de tanta pressa nessa parte! Foi! Pegamos aqui! Descemos aqui! Pulamos! Subimos! Subimos! Escadinha! Escadinha! Foi! Passamos pelo cano de novo! Mais um checkpoint! Foi! Foi! De primeira nessa parte! Ai! A gente vai descer pra lá! Descer pra lá! Volta pra cá! Agora a gente veio pra cá! Vem! Vem! Ai! Não deu! Tem que ser mais rápido! Vamos lá gente! Vai ser agora! Aprendemos! Tá tudo certo! E não tá difícil! É só a gente deixar de dar bobeira e de ser ruim! Foi! Descemos aqui! Foi! Pulamos! 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 Foi! Veio pra cá! Estamos aqui no canto! Certinho! Direita! Esquerda! Desceu! Pulou aqui! Pulou aqui! Pulou aqui! Ai a gente sobe na escadinha! Sobe! 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 Pulou ali! E em frente! Final né? Pulamos! 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 Foi! 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 Vamos pegar o Paul! Pula! Joga! Vamos lá! Mais uma fase completa! Essa fase foi boa hein gente! Gostei! Terceira fase! Chegamos no nosso pódio gente! Big Bulls Bog! O Bog do Big Bull! Eu não sei o que é Bog! Então vamos em frente! A descrição diz! O Bull grande convida você para o seu Bog assombrado! Você consegue superá-lo? Vamos ver! O Clear Rate é de 45,84%! Não parece tão difícil assim! Vamos lá! Vamos lá gente! Opa! Eu quero esse cogumelo! Beleza! Estamos entrando aqui na parte assombrada! Subiu! Pula! Por algum motivo achei que ia surgir uma plataforma! Não apareceu! Então vamos com mais calma nessa... Dessa vez! Entramos na porta! Viemos para cá! Pulamos na caixa! Começou a andar! Legal! Escapamos! Desse primeiro! O segundo! Escapamos! Escapamos do terceiro! Outro trilho! Beleza! Até agora está bem fácil! Sobe! 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 Que a gente tem que alcançar esse negócio lá na frente! Que eu já estou vendo! Bora! Bora! Foi! Ah! Ele para 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 a gente! Aí fica muito fácil! Pega! Eu quero essa moeda! Já era! Vamos lá! Passamos! Checkpoint! Cano! Próxima parte! Opa! Só para enganar esse aqui! Porque até agora está bem... Só pular! Aquele lá de cima não atrapalha em nada! Pulou! Ui! Foi! Pulamos aqui em cima! Pulamos aqui! Tem que ficar de olho no... Impulso que ele pega! Foi! Segunda parte! Bem tranquila! Vida! 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 Não quero! Não quero! Não quero! Não precisa! Pronto! 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 Completamos a terceira fase, gente! Gente! A segunda fase mais popular! É mais uma fase musical! Não acredito nisso! Tá bom, né? Vamos mostrar! As pessoas gostam de fase musical! Nunca vi! Vamos lá! E é o mesmo cara! É o mesmo criador! Correndo! Não sei nem que música é essa! Parece uma música japonesa aí! Mas não sei nem de onde é! Mas às vezes tem um pessoal que curte, né? Essas fases! É! Bem votadas as fases dele! Pronto! Vamos para a próxima! Gente! Chegamos na fase mais popular! Número 1 do nosso pódio! Se chama... Forte das Flores! O recorde é de 1 minuto e 1! E o Clear Rate de 32,12%! Então! Vamos ver! Que fase é essa que a gente demorou tanto para chegar, né? Vamos lá! Foi! Até aqui nada! Opa! Gogumelo! Eu quero! Vamos lá! Entramos no cano! Beleza! Pulamos por cima! Pulamos por cima! Certo! O que a gente espera? Sobe para cá! Sobe! Sobe! Desce para cá! Correu! Correu! Caiu! Ah! É aqui! Certo aqui! Abre o caminho! Aqui tem algo! Tem poder? 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 Poder! Ah! Cogumelo! Já tem o cogumelo! Vamos lá! Opa! Subiu! 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 Opa! Subimos! Subimos! Passamos por cima! Agora a gente tem que cair! Foi! Certo! Caímos! Vem para cá! Caímos! Sobe no cano! Beleza! Cheque point! Mais um cogumelo que eu não preciso! Pulamos por cima! Ele acerta o P! Beleza! Viemos para cá! Corre daquele bichão lá em cima! Pode só sair correndo desse jeito ou tem que parar para fazer alguma coisa! Mais um cogumelo que eu não preciso! Eu achei que eu ia ficar... Eu achei que eu ia ficar... Ah! Eles ficam atirando ali em cima! A gente se esconde aqui embaixo do telhado! Deixa a bolinha de fogo passar! E vamos em frente! Beleza! Cheque point! Precisamos correr! Corre! Pulou! Só seguir as moedas! Só seguir as moedas! Corremos! Pulamos! Não é ali? Acho que não é ali! Ah! É aqui! Aquilo ali é só para enganar! Ah, vidinha! Vamos pegar a vida, né? Pronto, gente! Gente! Esse foi o nosso vigésimo vídeo de Mario Maker 2! E se você está assistindo o vídeo até aqui, eu quero deixar o meu mais sincero agradecimento! Dizer que fico muito feliz que você esteja assistindo o vídeo completo e que você esteja gostando aqui do canal! E continue ligado porque vem muito mais vídeo legal aqui no canal! Eu estou sempre tentando fazer algo de novo, mas às vezes tem mais tempo, às vezes tem menos tempo, fica um vídeo melhor, o outro pior, mas assim é a vida, né? Então, é isso, gente! Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva que é para você não perder os próximos vídeos! E se você tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like! Beleza? Então, é isso, gente! Valeu! E até o próximo vídeo!